Olá, boa tarde. Famílias de Boa Vista em Roraima vão receber hoje a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Serão entregues mais de 700 moradias dos residenciais Pérola 6 e 7 e Ajuricaba. A presidenta Dilma Rousseff vai até Boa Vista para entregar as residências e a repórter Priscila Machado está em um dos condomínios e tem mais informações ao vivo. Bom dia, boa tarde Priscila. Olá, o empreendimento tem um valor total de 46 milhões de reais. Cada casa tem 45 metros quadrados e está avaliada em 62 mil reais. Quem tem as informações como foi o processo de seleção dessas famílias está ao meu lado é a Simone Queiroz, secretária municipal de gestão social aqui de Boa Vista. Como que essas famílias foram selecionadas? Essas famílias atendem a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. São as famílias que têm até 1.600 reais de renda e são as mais vulneráveis, que têm mais idosos, pessoas com deficiência e família numerosa com mulheres provedoras do lar. Foi um processo de sorteio? Como que elas foram selecionadas? Elas fazem a inscrição, vão para as visitas sociais e depois vão para um sorteio para análise documental com a Caixa Econômica Federal. E essas famílias, elas estavam em situação de vulnerabilidade, pagavam aluguel? Sim, com toda certeza. Muitas delas não, elas não têm moradia, moram em algum cômodo cedido na casa de familiares ou em situação mesmo de risco em lagoas, lixão ou alguma área que não pode ser habitada. Muito obrigada pelas informações. A presidenta Dilma Rousseff já está chegando aqui para conhecer as moradias que vão ser entregues aos moradores. Voltamos com você, Daniele. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo aí de Boa Vista. E as famílias com renda de até 1.600 reais contam com um plano de pagamento facilitado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Além de contarem com o subsídio do governo, as prestações devem ser pagas em até 10 anos. As casas do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, elas têm um prazo de pagamento de apenas 10 anos. São 120 parcelas mensais. E essas parcelas têm um subsídio do próprio programa do governo federal e que proporciona que elas paguem um mínimo de 25 reais e um máximo de 80 reais, ou seja, 5% da renda apresentada. Como ela atende a rendas de até 1.600 reais, a prestação máxima vai até 80 reais. No caso específico dos empreendimentos que nós estamos entregando amanhã, essa prestação fica em torno de 35 a 40 reais em média. E, logicamente, uma das contrapartidas do programa é o pagamento em dia, o pagamento em dia dessas prestações. Lógico que o não pagamento pode proporcionar, tá certo, a perda do benefício, a perda do benefício da casa. Então, isso daí é uma questão de controle, é uma questão de orientação às famílias para que elas efetivamente paguem suas casas em dia e mantenham o benefício e em apenas 10 anos tenham sua casa quitada. E na semana passada, quase 3 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues no município de Maricá, no Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff também esteve lá e destacou que cerca de 7 milhões de casas devem ser entregues em todo o país até 2018. Os dois residenciais somam 2.932 unidades e vão beneficiar mais de 11 mil pessoas com renda familiar de até 1.600 reais da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Cátia é uma delas. A casa própria chegou depois de anos vivendo em uma área de risco. Onde eu morava era muito precário, era na beirada do rio, nós tínhamos risco em questão, assim, época de chuva, né, porque eu ria e enchia. A presidenta Dilma Rousseff visitou a nova casa de Cátia durante a cerimônia de entrega das chaves aos moradores nesta sexta-feira. Cada residência tem aproximadamente 44 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O piso de todos os cômodos é de cerâmica. Eu estou realizando um sonho meu, de ter a minha casa própria. Tudo está maravilhoso, foi além do meu sonho. Os conjuntos contam com infraestrutura completa, rede de água, coleta de esgoto e luz elétrica funcionando. E para facilitar o transporte dos moradores, foi criada uma linha de ônibus municipal que passa perto da entrada do condomínio. Durante a entrega das casas, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do programa para o crescimento do país. Aqui, além da gente construir casa, a gente cria emprego. Aqui, a gente além de construir casa e criar emprego, porque houve trabalhadores e trabalhadoras que construíram essas casas junto com os empresários. Então, além disso, aqui gira a roda da economia, porque quando você vai comprar e vai fazer uma casa, um residencial, você precisa de tijolo, de areia, você precisa de cimento, você precisa de alumínio. Cada uma dessas partes também contrataram pessoas, criaram empregos, pagaram salários, geraram renda e fizeram a roda girar. Nós estamos hoje no Brasil fazendo um grande esforço para o país voltar a crescer, para a gente controlar a inflação. Nós estamos numa travessia, travessia. Daí a importância também do Minha Casa Minha Vida. Dilma garantiu ainda que a previsão é de que mais 3 milhões de moradias sejam construídas na próxima etapa do Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida, 3, nós estamos querendo aumentar um pouco. Nós iremos para 3 milhões. 3 milhões. Esses 3 milhões vão somar com os 2.750.000 da fase 2 e o milhão da fase 1. E nós vamos chegar a quase 7 milhões de moradias até 2018. Magali da Silva e as filhas Isadora e Vitória também receberam as chaves da Casa Nova. E não vem a hora de mudar. Estou muito feliz. É uma emoção que não cabe em mim. Não sei nem como explicar. Qualidade de vida para as minhas filhas é tudo. Estou muito feliz. Lá não tinha quase quinta nenhuma. Aqui já tem parquinho, já tem a quadra. Acho que vai ser muito melhor. Nós vamos voltar ao vivo à Boa Vista em Roraima porque a presidenta Dilma Rousseff acabou de chegar ao local onde será realizada a cerimônia de entrega das 747 residências pelo programa Minha Casa Minha Vida. Lá está a presidenta Dilma Rousseff conhecendo a família beneficiária dessa residência. Esse condomínio é composto por casas e é destinado a famílias que recebem até R$ 1.600. Os investimentos para a construção dos dois condomínios que serão entregues hoje são de R$ 46 milhões. São os residenciais Pérola 6 e 7 e Ajuricaba. Essas são imagens, você acompanha imagens que foram feitas um pouquinho antes dessa cerimônia. Na sala, cozinha. Também vão ser exibidas imagens do banheiro. Todas as casas têm sala, cozinha, banheiro, dois quartos. As casas contam também com energia solar. Portanto, a presidenta Dilma Rousseff está conhecendo um modelo dessa casa que você está vendo aí nas imagens, no residencial Pérola, que fica em Boa Vista, Roraima. São 547 casas nos residenciais Pérola 6 e 7, com área privativa de 45 metros quadrados, divididos em dois quartos, circulação, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. Os condomínios têm infraestrutura, têm parque de diversões para as crianças e também têm acesso a ônibus. Os moradores já têm acesso ao sistema de transporte local. Lembrando que nesse condomínio, no Pérola, das 547 casas, 18 foram adaptadas para pessoas com deficiência. O outro residencial que vai fazer parte dessa entrega de hoje, na cerimônia, é o residencial Ajuricaba. Ele foi contratado no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que é organizado esse residencial pela Associação das Donas de Casa do bairro Caranã. O empreendimento é composto por 200 casas, com área privativa também de 45 metros quadrados, iguais a essas do residencial Pérola 6 e 7. As unidades dos dois condomínios estão avaliadas em R$ 62 mil. Lembrando que os residenciais são entregues com infraestrutura completa, com pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e disponibilidade de acesso ao transporte público. Você acompanha ao vivo as imagens de um dos condomínios, que serão entregues hoje em cerimônia com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Condomínio composto por casas, todas com 45 metros quadrados, condomínios, dois quartos, sala, cozinha e banheiro e área de serviço. Os condomínios já têm a infraestrutura e estão prontos para morar. Energia elétrica, todas as casas têm sistema de aquecimento solar. E como em toda entrega do programa Minha Casa Minha Vida, a presidenta Dilma Rousseff faz a vistoria das residências, confere de perto a qualidade do imóvel que vai ser entregue aos moradores. O programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 9 milhões de pessoas, com a entrega de 2,3 milhões de moradias em todo o país. Só em Roraima foram entregues 3.900 unidades, beneficiando mais de 15 mil pessoas. Estamos ao vivo com imagens lá de Boa Vista, Roraima, onde será realizada daqui a pouquinho a cerimônia de entrega de mais de 700 casas. Mas vamos voltar a rever as imagens que foram feitas do lado de dentro dessa residência que a presidenta Dilma Rousseff está visitando. Como você pode ver aí, as residências têm sala, têm uma cozinha, o banheiro, são dois quartos, um quarto provavelmente para casar, um quarto para crianças. Todas as casas têm energia solar e o condomínio tem a infraestrutura completa, inclusive acesso a transporte público. Essas são imagens que foram feitas antes do início do evento, de uma das moradias que vão ser entregues daqui a pouquinho na cerimônia em Boa Vista, Roraima. Há imagens ao vivo da presidenta na porta dessa casa, ao lado do ministro da cidade, Gilberto Kassab. Ela acabou de conhecer essa residência que vai ser entregue, a chave vai ser entregue no palco daqui a pouquinho para a moradora. Estamos ao vivo com as imagens. Imagens da chegada da presidenta Dilma Rousseff à Boa Vista, em Roraima, para a entrega de mais de 700 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Essas casas estão em dois condomínios e vão beneficiar cerca de 3 mil pessoas. E no programa Bom Dia, Ministro, em maio, o ministro das cidades, Gilberto Kassab, disse que o Minha Casa Minha Vida 3 vai criar uma faixa de renda intermediária para o acesso ao programa. O ministro das cidades, Gilberto Kassab, fez um balanço do programa Minha Casa Minha Vida e garantiu que o ajuste fiscal não vai atingir a meta de contratação de obras para a construção das moradias. Os cortes não afetarão o nosso compromisso, a nossa meta de contratar mais 3 milhões de unidades. Gilberto Kassab lembrou também que o Minha Casa Minha Vida terá uma nova faixa de rendimento na terceira etapa do programa, para ampliar o número de famílias atendidas. Porque hoje nós temos a faixa 1, que beneficia as famílias que têm uma renda até 1.600 reais. E a faixa 2, acima de 1.600 reais até 2.400 reais. E tem famílias que já não se encaixam na faixa 1, mas não têm condições de suportar a prestação da faixa 2. Para essas famílias, nós criamos uma faixa intermediária que vai ser compatível com a renda dessas famílias para que elas possam pagar uma prestação que seja suportável. A meta do governo é que 27 milhões de brasileiros conquistem a casa própria até 2018. E nesta semana, a presidenta Dilma Rousseff informou por meio das redes sociais que o lançamento do Minha Casa Minha Vida 3 será no dia 10 de setembro. Segundo o balanço do governo, o programa já beneficiou mais de 9 milhões e 200 mil pessoas com a entrega de 2 milhões e 300 mil moradias em todo o país. Nessa nova fase, a previsão é contratar 3 milhões de novas unidades habitacionais. E parte das casas que serão entregues em Boa Vista foi construída pelo Minha Casa Minha Vida Entidades. Essa modalidade tem o objetivo de tornar a moradia acessível a famílias organizadas por meio de cooperativas habitacionais, associações e demais entidades privadas sem fins lucrativos. A repórter Carolina Rocha foi visitar uma dessas iniciativas. Onde antes era um prédio público, agora vivem pessoas que não tinham para onde ir. Medir, cortar, plainar, colocar pisos e vidros. O trabalho não para na reforma do edifício Manuel Congo, que fica em meio a prédios históricos no coração da Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. São 10 andares de um antigo prédio do INSS, datado de 1941, que estão sendo transformados em apartamentos. Os próprios moradores se organizam para fazer esse mutirão, a limpeza, as mulheres, né? Fazer limpeza, lixamento, as coisas aqui. As 42 famílias que moram no prédio ajudam o mutirão na construção de apartamentos entre 29 e 63 metros quadrados, que variam de acordo com o tamanho da família. A maioria nunca teve casa própria, morava de favor ou pagava aluguel em favelas. Mas esse não é um mutirão de construção qualquer, não. Tudo isso aqui faz parte do Minha Casa Minha Vida Entidades. Nessa modalidade do programa, quem planeja a obra, ou seja, quem decide o que vai ser construído, reformado e quais materiais vão ser utilizados, são os próprios moradores, com o apoio de uma entidade sem fins lucrativos. No caso do edifício Manuel Congo, a entidade de apoio é o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que organizou as famílias para apresentar um projeto de reforma para a Caixa Econômica Federal. O valor total ficou em 3 milhões e 150 mil reais. As entidades que tiverem pelo menos 3 anos de existência, que prevejam em seu estatuto atuação na área habitacional, que estejam com CNPJ regular e que tenham organizado essa demanda na renda até 1.600 reais por mês, podem se habilitar junto ao Ministério das Cidades, dessa forma entregando a documentação nas unidades da Caixa Econômica Federal e solicitando habilitação para o município onde atua. O Minha Casa Minha Vida Entidades já contratou, desde 2009, mais de 55 mil unidades habitacionais. Cerca de 20 mil estão na fase de projeto e em torno de 35 mil estão em obra, sendo que 6 mil unidades já foram entregues. A meta para 2015 é finalizar mais 3.500 casas ou apartamentos. O governo federal já investiu 1 bilhão e 900 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento Social nessa modalidade do programa. As parcelas dos beneficiados ficam entre 25 e 80 reais, dependendo da moradia. Para garantir trabalho e renda, os moradores criaram uma cooperativa, que além do setor de construção, tem também o de gastronomia. As cozinheiras garantem o almoço dos operários e também a própria renda, vendendo marmitas para quem trabalha próximo ao prédio. A ideia é que com o fim das obras, elas possam ter um restaurante no próprio edifício para servir pratos típicos das regiões do país. Eu não tinha trabalho, eu não tinha de onde tirar-se renda nenhuma, agora eu já tenho minha renda aqui, né? Eu estou feliz, porque eu estou trabalhando aqui, já tenho minha renda e já garante o meu sustento, né? Da minha casa e a minha experiência até aqui eu estou gostando. E em todo o país, o programa já entregou 2 milhões e 300 mil moradias. Em Osasco, São Paulo, 300 famílias em situação de risco também receberam moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 1.200 pessoas vão morar no residencial Flor de Lis. O investimento total foi de quase 28 milhões de reais e cada unidade está avaliada em 93 mil reais. O condomínio tem infraestrutura completa, incluindo área de lazer. Receber as chaves da casa própria é o objetivo de vida de muitos brasileiros. Hoje, a Francisca realizou o sonho dela aqui em Osasco. Francisca, que horas você chegou para fazer a sua mudança? Chegou até antes do combinado, né? Isso mesmo, estava marcado para 10h20 e nós chegamos aqui 9h30 da manhã. E como que estava a expectativa, né, para você poder trazer as suas coisas aqui para a casa nova, a sua primeira casa própria, né? Isso, minha primeira casa própria. A gente está muito feliz e estava muito ansiosa, né, para trazer tudo, colocar tudo no lugar. A gente está chegando aqui no quarto andar do bloco 15 do residencial Flor de Lis, o apartamento 42, que a Francisca está abrindo agora a casa para mostrar para a gente. Francisca, conta aí como que é essa experiência de poder abrir as portas da sua casa para poder morar aqui agora. Gente, uma felicidade muito grande, muito grande mesmo, uma grande conquista. Eu estou muito, muito feliz mesmo por estar aqui, porque é meu agora, é tudo meu. E comparando com o lugar onde você morava antes, né, como que é a estrutura de cada um? Nossa, muito diferente, porque a gente morava em uma favela. Onde eu morava era favela, é muito diferente mesmo, muito mesmo. Não dá nem para comparar um com o outro, que é uma coisa totalmente diferente. E lá era uma área de risco? Sim, a gente morava numa área de risco. Onde eu morava era próximo de um morro, que quando chovia ele começava a cair, a gente via cair de lado, então é bem diferente. Antes, Francisca e as demais famílias moravam em regiões do município onde a estrutura é precária e há risco de alagamento. Agora, o local vai passar por obras de urbanização e a previsão é construir quase 1.300 unidades habitacionais na própria área recuperada. Em Boa Vista, capital de Roraima, são 747 unidades que estão divididas em dois conjuntos habitacionais no bairro Doutor Ayrton Rocha. O investimento do governo federal foi de 46 milhões de reais. A repórter Priscila Machado conversou com uma beneficiada pelo programa que nos fala da emoção de receber as chaves da casa própria. As famílias beneficiadas aqui em Boa Vista se enquadram na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, tem renda mensal de até 1.600 reais. As casas têm 45 metros quadrados. Tem cozinha, sala, banheiro e dois quartos. E essa aqui, onde nós estamos, já tem dono. Ou melhor, uma dona. Vamos conhecê-la? É a Eliane. Eliane, conta pra gente. Tá muito feliz com a casa nova? Estou muito feliz. Quanto que você pagava antes era aluguel? E quanto que vai ser a sua prestação agora aqui na sua casa própria? Antes eu pagava 350, 300 reais de aluguel. E agora, com a melhoria da minha nova casa, né? Que eu consegui com bastante esforço da Juricaba. Agora vai melhorar demais. E quais são os seus planos pro futuro? Mais conforto pros seus filhos? Móveis novos? O que você tá sonhando aqui já na sua casinha nova? Em primeiro lugar, eu quero imobiliar. Imobiliar ela do jeito que eu quero. Tudo bacaninha. Do jeito que a gente sempre sonha ter a nossa própria casa, né? Já é um bom começo. E agora vai ficar mais fácil, né? Vai desafogar o orçamento mensal. Vai muito. Pra quem pagava 350, que agora vai pagar 36 reais e 50 centavos, vai melhorar demais a nossa vida. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti